O que? Ai droga Minha aguinha Seu não me vá de filha Não me enxerguei Eu vou pra cá E ai 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 E ai 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 Eu vou te amando Só não me envio de mim Marquês do Rio São rios Vinte, nove, dez, sete, se inventar do Rio E aí, palha? Uma farinha do céu, poderosa Olhar de dimensão Solta a corda! Toda a cena de sedição Pede me preparando o céu no chão Quem já foi em alguns bailes do Rio, hein? Se quer dar um rolê? Se quer dar um rolê E aí? A última vez que trabalha pra mim já errou Tu já sabe qual é? O coração da terra é verdadeiro mulher E aí? Vamos pra garola Que tá tudo E a rapaziada vai assim Mulherada, agora é com vocês Sentam, 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 sentam Por quê? Ai, droga Com a mãozinha de cima todo mundo Direita e esquerda Eu sei que você já não gosta de mim Eu sei que você já não gosta de mim Vai! Todo mundo Digo pelo chão Forne um Corne um Corne uma Corne uma Corne uma Corne um